Pessoal, notícia muito urgente. Ministro Alexandre de Moraes acabou de se manifestar sobre uma abordagem da PF contra um aliado de Renan Calheiros. Então, uma petição foi enviada ao TSE pelo senador Renan Calheiros e pelo diretório estadual do MDB em Alagoas contra uma abordagem feita pela PF ao presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Victor, no último dia 1º, véspera do primeiro turno das eleições. O parlamentar foi alvo de uma averiguação da PF no Hotel Ritz Lagoa da Anta, ocasião em que agentes aprenderam uma mala com 145 mil e material de campanha. Invertigadores suspeitam que o dinheiro seria usado para a suposta compra de votos. Vale lembrar que Victor era candidato à reeleição e um dos apoiadores do governador Paulo Dantas, que foi afastado hoje por decisão do STJ em investigação sobre desvio de recursos públicos. Ele também é aliado do senador Renan Calheiros. Então, eles alegam que a atuação da PF foi premeditada e que teria ocorrido interferência política do presidente da Câmara, Arthur Lira, na superintendência da corporação. Então, pessoal, notícia bomba de última hora. O ministro Alexandre de Moraes, aceitando a ação de Renan Calheiros, acabou de cobrar informações da superintendência da Polícia Federal em Alagoas sobre a abordagem feita. O ministro afirmou que compete ao presidente do TSE adotar as providências necessárias em assuntos relacionados às relações interinstitucionais com outros poderes da República. Então, Moraes abriu prazo de 48 horas para que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas preste as informações sobre o caso que achar necessárias.